Olá pessoal, mais um vídeo. Dessa vez estarei falando sobre algo muito importante aqui na plataforma, que é uma das principais métricas, e eu já tenho inclusive alguns vídeos falando sobre esse assunto que é muito importante para todos nós. A retenção e como a gente conseguir as quatro mil horas com mais tranquilidade, sem muita dor de cabeça. Eu vou falar nesse vídeo exatamente sobre isso. Espero que vocês fiquem o maior tempo possível para poder aprender exatamente sobre retenção e como conseguir as quatro mil horas, tá bom? Vamos para o vídeo. Hoje, para você monetizar o canal, existe duas formas. A primeira forma, que é a mais simples, exige de vocês que vocês tenham 500 inscritos, 3 mil horas assistidas ou 3 milhões de visualizações de vídeo shorts. Ou para quem vai querer fazer a monetização para ter direito a um rendimento na publicidade, vocês têm que ter mil inscritos, 4 mil horas assistidas e também as 10 milhões de visualizações de vídeo shorts. Você vê que essa parte aí não é muito fácil não, tá? Vou logo avisando. Mas o importante, o que é mais fácil, é se nos primeiros minutos, primeiros segundos de seu vídeo, vídeo vocês conseguirem reter, prender a atenção do seu espectador, informando a ele exatamente o que você pretende, como eu fiz nesse vídeo, o que você pretende mostrar no vídeo, para que ele fique por mais tempo. É muito importante a gente reter, logo nos primeiros 15 segundos, você já ir falando do que você pretende mostrar para o espectador. Sendo assim, o que é que vai acontecer? As pessoas vão se interessar e ficar no vídeo. E eles ficando, as horas assistidas são contabilizadas e vocês vão conseguir as horas. Os inscritos normalmente chegam até você, se você tem um bom conteúdo, algo que lhe agregue. É importante para todos nós que a gente pense em todos os detalhes antes de fazer o vídeo. Antes, muito antes de fazer o vídeo, nós precisamos de pensar nos detalhes, na capa, no título, na descrição, o que é, qual o tema do vídeo. Isso é importantíssimo, e você tem segurança do que você vai passar para o seu público. Passar com certeza, mostrando para ele que ele não vai se arrepender de ver seu vídeo do início ao fim. É difícil, é humanamente impossível, já cheguei a sua conclusão, de você conseguir com que todos assistam do início ao fim. Isso é praticamente impossível, todo mundo fala sobre isso. Mas o pouco tempo que ele ficar, ele fica o maior tempo possível. Vamos supor, você tem um vídeo aí de 10 minutos, se ele ficar 5, você está no lucro, 50% de aproveitamento. Então gente, é basicamente isso, nós precisamos ter consciência de que precisamos reter, reter as pessoas no seu vídeo para conseguir, assim, as 4 mil horas. É assim que a gente vai conseguir crescer, assim que vocês vão conseguir, as 4 mil horas ou as 3 mil horas aqui na plataforma. Os inscritos, eles vêm naturalmente a partir do momento que você está entregando, recebendo bons conteúdos. Isso é natural. Essa é a forma orgânica de se crescer e de ter sucesso aqui na plataforma YouTube. Não adianta a gente ficar naquela formação querendo fazer milagre com os inscritos, porque muitos desses inscritos não vão ver os nossos conteúdos, infelizmente. Mas os que não ficarem e que assistirem, que assistam por mais tempo. Essa é a forma correta, exata, de se conseguir as 4, 3 mil horas. Primeiro, depois 4 mil horas, ou 3 ou 4. Ou seja, você vai ter 3 mil horas, em 365 dias você tem que conseguir 3 mil horas e 500 inscritos para ter a primeira monetização. E depois disso, aí sim você pode chegar dos 3 até mais mil, conseguir mais mil horas assistidas e aí conseguir mais 500 inscritos. Fica muito mais fácil dessa forma, mas é preciso para que isso tudo aconteça, termos bons conteúdos, conteúdos de qualidade que agregue e que prenda a atenção dos nossos espectadores. Eu vou ficando por aqui, espero que quem gostou deixe o like. Quem caiu aqui por um acaso, se inscreve no canal, marco sininho de notificações e eu vou me despedindo, pedindo a vocês que deixem nos comentários se você já sabia que para começar tem que nos primeiros 15 segundos nós temos que mostrar ao espectador o que é que ele vai encontrar no vídeo. Eu vou ficando por aqui me despedindo de e vocês como sempre me despeço com um beijo, um cheiro, um suspiro dobrado, um amor sem fim. Fui!